Fala moçada, beleza? Bom, estou aqui para mais um vídeo, um vídeo semanal, um vídeo de dicas para você que vai fazer o Enem. Esse conteúdo também foi tema estudado no primeiro ano do ensino médio e também no cursinho, no AprovaCoc. Então é interessante a gente fazer uma breve análise. E agora eu vou fazer um paralelo entre a ideia do Auguste Conte com a ideia da falência moral de Durkheim. Então vamos fazer um paralelo entre esses dois grandes pensadores. Então o Auguste Conte, nós já estudamos sobre ele, o pai do positivismo, discípulo de Saint Simon, Saint Simon que foi um grande pensador do século XVIII, considerado o pai do socialismo utópico. Uma das grandes vertentes do socialismo utópico, o Conte criou a lei dos três estágios ou três estados. O primeiro estágio é o teológico, o segundo é o metafísico e o último estágio é o estágio que ele denominou de estágio positivo. Que é o estágio mais voltado para a ciência, para o progresso, na verdade. E essa ideia do estágio positivo, ela é interessante porque o Estado ele cresce à medida que o progresso vai se desenvolvendo. Que as pessoas vão se especializando, que a industrialização vai acontecendo. Mas o próprio Conte ele ficou bastante triste com essa ideia do terceiro estágio, porque as pessoas passaram a ter uma individualidade muito grande. Então passou a ter uma falência moral. Então aqueles valores que eram mais voltados para a família, aqueles valores da moralidade, da ética, do caráter. E essa falência moral foi outro tópico de estudo do Conte. E o Conte ele criou a religião humana, ou a ideia da religião humana. Muitas pessoas até criticaram ele, porque ele era contra a ideia da religião. Mas a ideia da religião humana seria um resgate aos valores. Agora fazendo aí um paralelo com o Durkheim, como nós já vimos em outras aulas, em outros vídeos, nesse mesmo canal. O Durkheim dividiu a sociedade de duas maneiras. A sociedade tradicional, que ele chamou de sociedade mecânica ou pré-capitalista. Que era uma sociedade muito voltada para os valores morais, para os valores familiares. Aquela sociedade que exigia pouca ou nenhuma especialização na vida da sociedade como um todo. E na verdade ele não chamava de sociedade, ele chamava de solidariedade. Porque as relações entre as pessoas eram tão coesas ao ponto de gerar uma solidariedade. E ele também nivelou a solidariedade orgânica ou capitalista. Em que o nível de especialização era cada vez maior. Seria a ideia do progresso, a ideia das múltiplas funções dentro do Estado. Mas o grande problema dessa segunda sociedade, que é a sociedade que nós vivemos hoje, a sociedade capitalista. Que as pessoas se especializaram tanto, progrediram tanto, trabalham em diversas áreas. Hoje existe a industrialização, a tecnologia, a informatização, as telecomunicações. Ao ponto de as pessoas estarem cada vez mais confinadas em seu mundo. Esse confinamento no seu mundo, para o Durkheim, é uma falência da consciência moral. Ou seja, hoje nós estamos entrando num estado em que os valores familiares, os valores de amizade, os valores éticos, os valores morais, estão ficando falidos. Segundo a ideia do Durkheim. E há uma necessidade de você resgatar esses valores para que o homem sobreviva enquanto sociedade, enquanto solidariedade. Então nós temos esses dois grandes pensadores, o Durkheim na França, o Conte também francês. Mas em tempos diferentes, o Durkheim se baseou no positivismo, apesar de ter seguido outra linha. Ele estudou muito o Conte, mas ele seguiu outra linha. A ideia do socialismo do Durkheim é o fato social. A ideia, o Conte, ele não é considerado um socialista, um sociólogo. Mas ele é considerado um grande pensador, um filósofo, um estudioso da sociedade. Mas os dois falam de falência moral. Os dois falam de uma falência da consciência moral da sociedade. Os dois falam do individualismo coletivo como um grande problema para a sociedade moderna. Hoje as pessoas dentro dessa sociedade informatizada, progressiva, tecnológica, tem uma forte tendência a pensar mais em si mesmo. Ou seja, as pessoas pensam mais em si mesmo. Eu tenho aí parentes, inclusive, amigos, conhecidos, que o cara mora há 10 anos, 12 anos no lugar. Não conhece os vizinhos, nem de um lado, nem do outro, nem da frente. Ele chega, abre o portão da casa com controle, entra, fecha e pronto. As relações sociais que ele tem é só do ambiente de trabalho. Está sempre obediente, ganha bem, trocando de emprego e por aí vai. Mas não existe, assim, aquela afinidade coletiva com outras pessoas para viver num espaço social. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho essa ideia da falência da consciência moral. Foi trabalhada tanto por Augusto Conte, lá na ideia do positivismo, no terceiro estágio, estágio positivo. E também pelo Emily Durkheim, quando ele explica a sociedade orgânica ou capitalista. É isso aí. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.